Ela, acho que... Porque se for voz por voz, né, meu filho? Voz por voz... A da Deolane não é nada agradável. Eu não aguentava mais. Eu já tava acaba, eu não aguento mais, não aguentava mais a voz, o perfume dela. Gente, ela acorda de manhã, parece que ela se empesta de um perfume forte. Você acha que é por isso que a galera cheira tanto ela e volta? Meu irmão não é cheiroso não, viu? Não? Porque esse aqui já deu o que tinha que dar, né? Enfim, essa foi a parte 5 da cabine de descompressão. Eu espero você na parte 6 que eu vou postar logo na sequência. Deixa aquele like pra ajudar a gente. O joinha é extremamente importante aqui no YouTube, tá bom? Se inscreva caso não seja inscrito também. E deixa aqui a sua opinião nos comentários em relação à Kielin, né? A eliminação dela. Porque realmente faltou muito, faltou muito, assim. E ela durou muito tempo no jogo por conta disso, né? Ela não ia pra roça. E agora na primeira que foi, foi eliminada. Realmente faltou muito, faltou muita entrega. Talvez seja por isso que o público entendeu que seria a hora da eliminação. Tá? Então é isso. Até o próximo vídeo, tá? O próximo vídeo é a parte 6. Beleza? Até lá. Tchau.